Quando eu falo pra você do perigo da gente criar grandes expectativas, eu não quero dizer pra você que você não tem que ter uma visão otimista sobre as coisas e sobre a sua vida, ou que você não tem que ter pensamentos positivos, ou até mesmo você não acreditar que coisas boas possam acontecer na sua vida. Não é nada disso. Eu só quero ajudar você a perceber como você pode se autopreservar, fazer você entender que sim, muitas vezes criar grandes expectativas pode nos trazer também grandes frustrações. Oi meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda pra mais um vídeo aqui do nosso canal. Mais uma troca de experiência, mais uma troca de aprendizados. Aprendizados sim, porque eu também sempre aprendo muito com você aqui, viu? Toda vez que você deixa um comentário contando um pouquinho aí da sua história pra gente, abrindo seu coração, deixando uma palavra de incentivo, um apoio aqui pro nosso canal, isso sempre nos ajuda muito e faz também com que eu aprenda cada vez mais pra poder trazer pra você conteúdos que possam te ajudar no teu dia, na tua caminhada. E se você estiver chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo também, viu meu amigo? Muito bem-vinda, minha amiga! Eu sou a Karina, sou a esposa do Cadu, e esse aqui é o canal do Casal Primavera. Se você é uma codependente, se você é um dependente emocional, conhece alguém que passa por problemas com drogas, alcoolismo, tem alguém na tua família que vive isso, ou até mesmo você, então esse canal aqui é pra você, tá bom? Não pensa duas vezes e já se inscreve aí no botãozinho vermelho, fica aqui com a gente e vem fazer parte do nosso jardim. Eu conto com você aqui. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o risco, sobre o perigo da gente criar expectativas, grandes expectativas. Eu falando assim, gente, parece até assustador, não é verdade? Como assim, Karina? Como assim eu não posso criar expectativas? Então eu tenho que ter um pensamento pessimista? Eu não posso acreditar que eu vou conseguir tal coisa, ou que boas coisas vão acontecer na minha vida? Às vezes a gente até confunde, não é? Às vezes a gente pode pensar assim dessa forma, e é justamente por isso que eu tô gravando esse vídeo pra você, minha amiga, meu amigo, pra te ajudar a entender tudo isso melhor. E não, você realmente não deve criar expectativas. Você não deve criar, em hipótese alguma, grandes expectativas. E eu vou te dizer o porquê, eu vou te explicar o porquê. É importante a gente saber o que realmente significa a palavra expectativa, o que ela quer dizer. Eu dei um Google, lá você pode fazer isso depois, procurar aí no dicionário, e eu vou ler aqui pra vocês, vou colocar aí na tela pra vocês, o significado, a definição dessa palavra. Expectativa. Situação de quem espera a ocorrência de algo, ou sua probabilidade de ocorrência, em determinado momento. Expectativa é algo que você espera, você sabe que vai acontecer. Naquele dia, naquela hora, naquele horário, naquele X momento, naquele determinado momento. E pensa só, quando a gente tem uma vida, uma dinâmica de vida, como a de um codependente, por exemplo, que tem lá um familiar adicto, um familiar alcoólico, muitas vezes, é isso que acontece. A gente ouve algo desse familiar, uma promessa, algo que ele diz que vai fazer, ou algo que você espera que aconteça, e aquilo não acontece. E quando aquilo não acontece, nós somos inundados por um sentimento de frustração gigantesco. Porque ele me prometeu que ele ia fazer isso, ele falou que ele ia fazer aquilo, e o meu erro, na verdade, foi criar uma grande, ou até mesmo uma pequena expectativa, sobre aquilo que ele me disse. Ou, às vezes, ele nem disse nada, eu simplesmente estou esperando que uma coisa aconteça. E quando aquela coisa não acontece, a gente fica completamente frustrado. Por quê? Porque a gente não pode prever, ter a certeza de que algo realmente que a gente espera, vai acontecer. Porque a gente não sabe. Porque a expectativa, ela está ligada muito ao futuro das coisas, aquilo que realmente a gente acredita que vai acontecer. É uma probabilidade, não. É uma certeza. Eu tenho certeza. Ele me disse isso, ela me falou aquilo, ou aquele emprego que eu fui ver, aquele trabalho que eu quero trabalhar, eu tenho certeza que aquele trabalho vai ser meu. E a gente não tem esse poder, né, de ter certeza, de acreditar nas coisas como se elas realmente fossem acontecer de fato. A gente não sabe. Então, quando elas não acontecem, porque elas podem não acontecer, elas podem acontecer também. Mas e se elas não acontecerem? Quando elas não acontecem, a gente fica extremamente frustrado. Então, é por esse motivo que a gente, em hipótese alguma, não deve criar, alimentar expectativas. Muitas vezes, nem sobre nós mesmos, pelas coisas que nós acreditamos que realmente vão acontecer, e menos ainda, quando essas expectativas forem sobre uma outra pessoa, sobre um terceiro. Agora, você vai virar pra mim e vai falar assim, nossa, Karina, então eu vou ter que viver uma vida sem acreditar em nada, sem esperar nada, deixa a vida me levar mesmo, é isso? Aí é que está o grande segredo, minha amiga. Você não tem que viver a sua vida como se nada de bom fosse acontecer, como se você não fosse conseguir as coisas que você espera, que você almeja, não é nada disso. Você só vai aprender a substituir a sua expectativa por esperança. esperança é a mensagem central aqui desse canal, né gente? De nada valeria eu estar gravando esses vídeos pra você, se não fosse pra levar pra você exatamente essa mensagem, uma mensagem de esperança. E muitas vezes, a gente confunde a esperança com a expectativa, por isso que é importante que a gente entenda, que a gente saiba distinguir uma da outra. Quando a gente fala de expectativa, a gente está falando do verbo esperar. Eu espero que isso aconteça. Mas quando a gente fala de esperança, nós estamos falando de esperançar. E esperançar é diferente de esperar. Eu também dei um Google na palavra esperança pra trazer pra você a definição, o significado dessa palavra. Eu também vou compartilhar aí na tela e você vai entender um pouquinho melhor a diferença. Olha só. A esperança é aquele sentimento bom, aquele sentimento positivo que a gente tem no coração de que sim, é possível sim que isso aconteça. Eu tenho fé que isso possa acontecer. É diferente de quando você espera por algo. A esperança, ela está muito coligada a um poder superior a nós. A um poder maior do que nós. Eu concebo esse poder, né, através da minha espiritualidade, como Deus Criador, como Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando eu tenho esperança no meu coração, eu tenho esperança de que os meus dias futuros, de que a minha vida está sob o controle dele, está nas mãos dele. Então, quando a gente tem esperança no coração, essa esperança, ela nos traz paz. Por mais que você olhe a situação, por pior que possa parecer, quando nós temos esperança no nosso coração, no fundo, no fundo, a gente sabe que ao final de cada processo, ao final de cada etapa, de cada situação que nós viermos a enfrentar, a passar, nós temos aquela sensação de que vai dar tudo certo. Coisas boas vão acontecer. A gente tem fé que ao final de cada processo, coisas boas podem acontecer e vão acontecer. Mas eu não vou me desesperar por conta disso. E se elas não acontecerem, sabe aquela frase popular? Se ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o final, sabe? Então, a esperança, ela traz para nós um sentimento de confiança. Você confia naquele que tem o poder sobre todas as coisas. Então, quando a nossa confiança, a nossa esperança está nas mãos desse Deus amoroso, poderoso, é impossível que a gente se frustre. A palavra de Deus diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Veja a diferença da expectativa quando a gente alimenta e da esperança. Aprenda a ter esperança no teu coração, a confiar que as coisas vão acontecer ao seu tempo, que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem. Não se desespere. A gente fala sempre aqui, não é? Que nenhum inverno dura para sempre. E é exatamente assim. Nenhum inverno dura para sempre. Algo que nunca pode morrer dentro do nosso coração é a chama da esperança. É aquela sensação de confiar de que coisas boas, sim, podem acontecer. Coisas boas vão acontecer. Cada uma ao seu tempo. A gente não pode nunca perder a esperança. Jamais. A esperança é a última que morre. Enquanto a vida, a esperança. Então, cultive isso dentro de você. Não fique mais nessa ansiedade, nessa certeza absoluta de que as coisas vão acontecer exatamente da maneira que você deseja, que você espera que aconteçam. Mas coloque a tua confiança, a tua fé e a tua esperança nas mãos daquele que pode todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, que pode ter certeza de uma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fica com Deus, minha amiga, meu amigo. Não vá embora sem deixar seu comentário aqui pra gente, tá bom? Eu vou adorar ler o seu comentário. Isso vai encher o meu coração também de esperança. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho